Tivemos essa semana uma notícia muito feliz, porque a construção de novas escolas é uma coisa muito necessária e a gente sabe que isso não para, a população de Francisco Beltrão cada vez maior e principalmente naquela região, Jardim Floresta, Jardim Primavera, enfim, veio num momento excelente, porque nós teremos que dar condições para todas aquelas famílias que estão chegando naquela região para que elas tenham um espaço. Estamos felizes porque nós teremos uma escola com um espaço necessário mesmo para a região, com 12 salas de aula, com a parte administrativa, com laboratórios, sala de refeição e uma quadra de esportes que também faz parte, estacionamento, enfim, tudo como deve ser uma escola moderna de hoje. Nós fomos contemplados já nesse primeiro momento com uma dessas escolas e a expectativa de conseguirmos ainda mais para esse ano, mas principalmente para 2014. Provavelmente a licitação sai ainda esse ano, porque nós já temos informações extraoficiais da liberação ou do empenho de uma parcela para fazer todos esses trabalhos, mas o prefeito receberá essas informações também mais concretas através do FNDE. E estamos, eu diria, ligados no dia a dia. O nosso trabalho é fazer com que esses projetos estejam todos eles bem alimentados, com tudo que a nível de governo federal, do FNDE e do MEC, eles nos pedem, todas as informações, todos os dados, todos os documentos necessários. E estamos fazendo o máximo possível, porque eu gostaria de dizer à população que nós não vamos perder nenhuma escola em Brasília por falta de documentação ou responsabilidade nossa. Podemos perder por outros motivos, mas por falta de documentação e de empenho para que a documentação esteja em dia, tudo, estamos fazendo todo o esforço e está sendo bem positivo. Inclusive, os próprios técnicos de Brasília estão dizendo que o nosso parque é o programa todo que consegue nós nos estabelecer, as escolas que virão para Francisco Beltrão, eles nos disseram que o nosso está bem elaborado, está bem feito. Claro que sempre temos que descobrir novidades e tudo aquilo que nós pudermos pedir para Brasília, nós não precisamos gastar com o dinheiro do nosso município, porque nós precisamos para tantas outras coisas também.